e fala aí rapaziada bem-vindos a mais um vídeo galera hoje vai ser um vídeo top tá hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito que é uma das perguntas que mais me perguntam tá sobre uns processos que tem aqui na espanha mas antes de começar esse vídeo gente vamos lá é primeiramente eu quero dizer você seguinte cara esse canal aqui é pra vocês eu tô aqui a serviço de vocês então eu recebo muitos pedidos de pessoas me pedindo guilherme tem como fazer isso pra mim tem como tu me ajudar cara muito obrigado por você responder e muita gente me fala assim cara você sempre que a gente pergunta você responde e eu falo para as pessoas o seguinte que a partir do momento que eu criei um canal no youtube pra servir pra vocês tá então eu faço os vídeos pra vocês é o seguinte gente ó eu recebi uma mensagem hoje de uma escrita chamada mácia tá e foi um pedido que eu tô gostando bastante de participar eu quero que vocês vejam esse pedido e esse pedido vai para o meu amigo o meu inscrito valdizio eu já sei que você é um cara que não perde nenhum dos vídeos aqui do canal e eu tô muito contente com você tá aqui cara junto com a gente participando tá e a tua esposa hoje conversou um pouco comigo e ela tá com muita saudade de você pede que você volte pra casa já até conversei com ela um pouco eu falei que durante o casamento a gente erra bastante eu tô casado há 20 anos eu já tive bastante erro na minha vida no meu casamento mas assim eu tô aqui firme e forte com a minha esposa estamos vencendo a gente só tá conseguindo vencer aqui na espanha porque a gente tá junto foi um plano junto tá aí as vitórias estão sendo juntas então volta para tua esposa eu tenho certeza que vocês vão chegar aqui e vocês vão ter aquela vida que vocês tanto planejou tá bom então antes de terminar esse vídeo aqui já esse começo eu queria deixar um vídeo que ela deixou para você tá bom então valdizio muito obrigado cara muito obrigado tá conversa tua esposa tenho certeza que vocês vão se dar bem outra vez tá bom isso aqui é pra você com muito carinho meu irmão olá boa tarde guilherme tudo bem obrigado por tá deixando eu participar do seu canal é muito bacana seu canal é o melhor que eu sigo até hoje e é e você é o único que responde pra gente ninguém mais responde ninguém tira muita dúvida é uma maravilha obrigado por tá dentro da nossa casa né porque você tá sempre dentro da nossa casa né aqui e mas eu tô aqui também pra tá dando um recadinho pro meu marido valdizio oi meu amor tudo bem eu queria pedir desculpas por tudo tudo que eu te fiz pra gente marcar pra tá conversando é não era para ter sido como aconteceu então vamos marcar pra conversar pra se entender eu tô te esperando em casa eu te amo muito viu você é meu amorzinho pra gente continuar lutando pelos nossos ideais né que aí pra espanha aqui a gente trabalhamos com vendendo e é que soba pelo i food e cada e é que soba é um zeurinho guardado é uma verdadeira luta mas vamos conseguir com fé em deus eu tô te esperando pra nós tá seguindo indo atrás dos nossos sonhos juntos tá bom um grande beijo eu tô te aguardando em casa peço desculpa por tudo um beijão eu te amo então é isso cara eu espero que você tenha gostado a gente abrir aqui esse espaço para tua esposa deixar essa mensagem aí para você tá bom é com muito carinho eu te peço aí dá mais uma chance para tua esposa conversa com ela tá e a espanha te espera e assim que vocês chegarem aqui a gente vai se conhecer tomar aquele cafezinho junto e a gente vai falar um pouco da vida falar um pouco de espanha e eu vou dar com certeza vou dar muita dica para vocês para vocês poder passar esse processo tão difícil que é a mais chegada aqui na espanha tá bom então você já tem a minha atenção muito obrigado marcia muito obrigado valdizio e é isso vamos seguir com o vídeo então é isso gente ó vamos começar o vídeo aí tá essa mensagem aí vem de um inscrito chamado rodrigo rodrigo hoje me chamou fazendo umas perguntas e essa pergunta eu recebo bastante aqui no canal e eu vou deixar o áudio dele para você um abraço aqui para o Rodrigo Rodrigão mano um abraço obrigado por estar aqui inscrito nesse canal obrigado por estar participando dos nossos vídeos e obrigado também por mandar essa mensagem porque através da tua mensagem tá saindo mais um vídeo então você ó você também que tá aí no Brasil que você quer enviar alguma mensagem para mim você tem alguma dúvida cara os vídeos aqui são baseado no que vocês me perguntam do que vocês falam então se você tem alguma dúvida me chama tem o nosso link do grupo do WhatsApp lá no perfil do grupo do WhatsApp tem o meu telefone você me chama Guilherme eu queria saber isso e fazer aquilo e se teu assunto foi interessante a gente vai gerar um vídeo com certeza tá bom e você vai participar e eu acho que a semana que vem ou outra semana eu tô querendo fazer a semana dedicada aos inscritos do canal então assim eu quero fazer vídeos com participação dos inscritos então vai ser três quatro talvez até cinco vídeo não sei mas uns três vídeos a gente vai fazer seguro tá bom então você vai participar junto comigo você vai perguntar Guilherme como isso Guilherme como que eu faço aquilo e aí eu eu boto a tua imagem a tua pergunta e eu vou respondendo para você tá bom então hoje o vídeo vai em especial para Márcia vai especial para o Valdízio esse casal maravilhoso e vai especial também para o Rodrigo e fez essa pergunta muito bacana Rodrigão muito obrigado tá Ah olha pessoal eu já tô aqui mapeando o projeto que vem aí do Espanha namorava agora ainda no final do ano tá vem coisa grande por aí tá vem coisa grande por aí vocês se preparem que eu vou levar vocês em lugares tem coisa que a gente não pode falar né gente tem coisa que a gente não pode falar a concorrência copia mas é isso aí vamos lá vamos escutar o áudio do Rodrigo vamos escutar junto aí o áudio do Rodrigo o grande tudo bom bom dia é cara eu acompanho teu canal já faz umas duas três semanas né tô planejando em morar na Espanha no ano que vem a partir de abril eu falo espanhol eu falo inglês aqui no Brasil eu trabalho em fábrica da metalúrgica então pegado pesado não não quer dizer nada é o seguinte eu tô tô pensando em ir para Madrid né tô planejando muito pesquisando muito vendo teus vídeos teus vídeos realmente mostram a realidade do da Espanha né e aqui no Brasil antes de ir para lá eu vou começar a procurar uns trabalhos aí de restaurante garçom auxiliar de cozinha construção que for para tentar pegar bastante experiência só que a questão é a seguinte minha dúvida como é que uma pessoa que chega lá né com dinheiro enfim depois de alugar o piso que eu sei que também não é fácil né como é que ela consegue trabalho sem conhecer ninguém por exemplo como é que é tipo tu vai no restaurante pede para falar com o gerente daí fala com o cara desenrola com o cara na obra tu chega e pede emprego esse aqui é minha dúvida porque não tem gente falar faz contato faz contato mas como é que esse contato tu entende essa minha dúvida entendeu se tu puder responder eu fazer um vídeo sobre eu te agradeço porque muita gente tem essa dúvida eu já percebi do pessoal falar né aluga um piso e procura trabalho faz contato só que ninguém fala igual já falou como alugar o piso como conversar com a pessoa tu falou cara tu falou tu tem um vídeo fez um vídeo de meia hora que é a espanha não é para qualquer um algo assim aquele vídeo lá é muito bom cara vídeo perfeito respondeu muitas das minhas dúvidas só que essa é minha dúvida né como é que a gente faz contato pode conferir brasileiro que eu ia dizer que explora muito então se tu puder me responder eu te agradeço beleza rodrigo vou te responder agora meu irmão então gente ó o rodrigo ele pergunta sobre a chegada aqui na espanha né cheguei na espanha cara como que eu vou conseguir um emprego sem eu conhecer ninguém na espanha recentemente chegou um inscrito meu do Brasil aqui é o franco franco meu irmão um abraço que você tá vendo esse vídeo tá e o franco ele ele fez a coisa como tem que ser feita ele fez a coisa correta ele não esperou por ninguém ele não deu ouvido a muita gente tá então assim o franco ele chegou aqui a gente começou desde o Brasil pá chegou aqui a gente começou bastante e o franco em cara ele foi morar no centro de valência né é um pouquinho mais caro é um pouquinho mais complicado mas assim ele foi um cara que a gente tem uma palavra aqui chamada despavilar o que é despavilar é a pessoa despavilada é uma pessoa desenrolada entendeu uma pessoa desenrolada e o franco ele levou muitos não como ele levou muitos não cara ele chegava numa obra ele tava focado em obra porque ele sabia um pouco de obra já alguma coisa pouquinho coisa né e ele então ele ia nas obras ele falava chegava na obra ele opa sem falar muito espanhol sem falar na verdade nada o espanhol não sabe nada ele falava estou buscando um trabalho falando errado mas buscando se dedicando o pessoal despavilando despavilando e ele falava eu tô buscando um trabalho um trabalho eu cheguei no Brasil quero trabalhar e o cara não tem não tem não tem não dá muita atenção e ele embora ele no outro não tem até que de tanto ele insistir ele conseguiu o que cara depois de muitos não vem o sim o que falta em muita gente aqui quando chega na Espanha é parar de esperar que o emprego venha bater na tua porta e que venha te chamar para trabalhar tu tem que ser aquela pessoa que tá ali cara não eu já tenho mas eu vou tentar o sim e o Franklin ele levou muitos não até que ele chegou numa obra tem uma casinha lá e ele chamou opa tudo bom pá tô precisando de um trabalho e queria trabalhar com você e aqui como tá faltando a mão de obra não só na obra mas em tudo em tudo eu digo em restaurantes eu digo em tudo cara é eles estão precisando tudo bem eu não tenho papel eu não tenho documento o cara vai perguntar tem documentação não tenho mas se é uma obra um trabalho interno o cara vai deixar ficar ali um mês dois meses o Frank vai ficar uns dias já tá meses ganhando um dinheirinho dele entendeu e aprendeu cara porque a necessidade obriga a gente aprender o trabalho é muito difícil é duro as mãos cheia de calo toda cortada mas a necessidade obriga a gente a aguentar e a gente se acostuma porque cara a gente se acostuma com tudo na vida se o trabalho é duro a gente se acostuma com ele e com o tempo ele já não é mais bom entendeu a obra realmente é muito difícil como foi difícil para mim trabalhar no campo mas eu acostumei no campo eu consegui chegar ao final da temporada toda no arroz eu consegui chegar ao final da temporada então assim trabalho ele não mata ninguém entendeu então o que você tem que fazer quando você chegar aqui realmente é buscar alugar um piso eu acho que a prioridade é você você primeiro tem um lugar para ficar você tem um lugar para ficar você cara você procura o Frank ele conseguiu habitação não teve alguns perrengues a gente teve mas vai ter perrengues se não tiver numa habitação vai ter numa casa se não tiver na casa vai ter no trabalho a gente vai passar perrengues aqui porque a gente não tá no nosso país a gente não tá adaptado com essas pessoas independente da gente saber falar o espanhol ou não entendeu então o conselho que eu dou para você que tá chegando aqui agora é despavilar aprenda essa palavra despavilar é porque tá pronto para levar muitos não pronto para levar muitos não você vai chegar no restaurante por exemplo você vai opa tá precisando de jeito para trabalhar sim estão precisando estão precisando de camareiro você sabe trabalhar de camareiro ou eu trabalhei um pouquinho velho às vezes a gente tem que mentir e às vezes a gente tem que mentir é errado é errado mas a gente tá precisando e Deus sabe o porquê que tu vai soltar aquela mentirinha e você vai trabalhar como camareiro cara vai te dar um contato tá bom Ah mas eu não tenho documentação não tenho papel devido a necessidade deste momento desse exato momento muitos lugares estão pegando sem documentação e até saiu uma lei nova agora se você comprovar que você trabalhou um período sem documentação você pode dar entrada no documento que eu não vou comentar nesse vídeo mas você vai chegar cara vai dizer eu tô precisando de um camareiro por exemplo sabe você diz já trabalhei no Brasil não precisa dizer que sabe diz que já trabalhou e daí você vai trabalhar e quando você chegar lá que você pegar a bandeja com prato você pegar assim o cara vai dizer opa mas não é assim que se trabalha aqui você diz não como que é é assim amigo ó mão para trás a bandeja assim você vai levar quer dizer o que você não sabia você acabou de aprender então você a partir desse momento você é um camareiro a mesma coisa vai ser na obra o cara vai dizer prepara uma pasta para mim o que é uma pasta é areia cimento e água você vai botar mais areia mais cimento vai ser tudo errado o cara vai dizer mas aqui tá horrível mas no Brasil a gente usava desse jeito e não vou saber se no Brasil está horrível cada um tem a sua maneira de trabalhar sua forma de usar do jeito que quer mas a gente aqui faz assim amigão ó a gente botou um saco de cimento quatro saco de areia espalha deixa água e deixa aqui o próprio material e chupa depois a gente vai lá dar uma mexida você acabou de aprender a fazer uma pasta então você tem que estar pronto e tem que estar é é desse pavilhado para fazer as coisas vai fazer errado vai passar vergonha mas isso vai te fazer vencer porque aqueles que chegaram no final aqueles que conseguiram tal famosa tarretinha de residência no documento foram pessoas que passaram vergonha foram pessoas que foram humilhadas aqui ninguém venceu aqui ninguém chegou aqui conseguiu documento venceu aqui na vida só com honras e glórias e vitórias não foram sofrimento foram batalha toda batalha a gente tem dor para chegar na vitória a gente passar pela dor é um soldado quando ele vai para uma guerra guerrear para ele vencer ele tem que lutar tem que sofrer passar frio passar fome levar tiro entendeu porque que com a gente tem que ser diferente a demais que a gente não tá mais no nosso país a gente tá em outro país então cara cheguei na espanha eu vou desfavilar o guilherme falou que eu vou desfavilar eu vou levar muitos não mas depois de uma sequência de não vai ter um sim e esse vai ser o sim que vai mudar a tua vida aqui então esteja preparada para isso quero trabalhar guilherme quero trabalhar no campo trabalhar no campo tem trabalhos que são mais possíveis de se conseguir mesmo estando sem documento trabalhos em campo trabalhos em obras alguns restaurantes tá e isso você só não pode querer agarrar a espanha com o braço feito recentemente eu conheci um inscrito que chegou aqui e o cara tá querendo trabalhar de tudo tudo bem ganhar dinheiro é bom ganhar o euro é maravilhoso mas você também tem que ter um limite porque além de você trabalhar em emprego sem documento você já tá se arriscando a ser pego pela polícia tal e daí atrapalhar os documentos talvez vai ser deportado então você vai ter que também ter a paciência de passar um sufoco do povo que você vai cobrar talvez você vai tá cobrando aí no mês 600 eu enquanto teus amigos vai tá cobrando mil e duzentos mil e quinhentos mas você quer talvez a tua ganância queira cobrar aí mil e quinhentos a dois mil euros por mês porque mil e quinhentos que eu vou cobrar igual que ele ou mais que o dinheiro só que eles têm documentação e tu não então tu vai devagarzinho cara vai devagarzinho um passe cada vez eu te garanto e se tu for dessa maneira em dois anos vai tá legalizado com teu carro com dinheiro no banco um crédito para comprar o que tu quiser tranquilo trazendo tua família para visitar tudo aqui no país então vai com calma despavilha e vai com calma não adianta querer passar carroça na frente do burro porque dá errado entendeu Espanha leva tempo Espanha leva tempo se você tem coragem se você tá determinado a passar esse período esse tempo difícil eu te digo e eu te prometo em dois anos vai estar contando vitória se tu realmente vem aqui para trabalhar eu tô falando só para o que eu tô falando do meu escrito só falando em geral tá para pessoas que estão querendo vir para cá então cara o tem que esperar o tempo tem que esperar o teu tempo o tempo de Deus da tua vida tá então é isso cara cheguei vou disparar lá vou sair vou perguntar mas também tudo vai muito também da região são inúmeros detalhes tu tem que saber para onde tu vai tem que saber quanto tu vem com dinheiro porque vim com pouco dinheiro é loucura então gente recentemente eu tive um caso de uma escrita que passou por uma situação tá passando por uma situação bem difícil aqui mas infelizmente eu não posso comentar aqui porque é uma coisa que tá acontecendo lá no nosso grupo do WhatsApp né e o nosso grupo graças a Deus é um grupo muito bom parece que a gente tá sentindo como família ali a gente já se conhece todo mundo é um grupo com muito respeito não vem pornografia a gente se sente sabe quando o outro fala assim a gente fica sentido por ele cara a gente parece que parece que a gente tá sentindo a dor dele então essa escrita ela comentou um caso que me doeu me doeu bastante com certeza vai estar vendo esse vídeo e e e fique sabendo que isso me comoveu muito tá bom então velho eu eu até comentei eu falei cara não espera não fica esperando que as coisas mudem porque tem muita gente que vem para Espanha em busca de uma vida melhor em busca de um trabalho não consegue em busca de uma vida melhor a vida não vai ser melhor é de repente talvez tava no Brasil bem para caramba feito eu tava tava ganhando teu dinheiro e tua vida só tem tua família tu tem a tua estrutura tu vem para cá e a tua vida desmorona aí mas só para dizer que eu tô na Espanha não é só para dizer que eu tô na Espanha você vai vencer você vai ter que passar pelo tempo na Espanha Espanha leva tempo jamais você vai chegar em um país e de um dia para o outro a tua vida mudar então venha preparado psicologicamente fisicamente venha para vencer não deu ouvido a pessoas que vão estar dizendo cara mas tu não vai conseguir mas tu mas eu falei para tu não entendeu então meu amigo conselho que eu dou para você conselho que eu dou para vocês que estão vendo esse vídeo agora é que tenham paciência mas tem a paciência lutando eu tenho paciência lutando quero dizer que não não passe muito na frente as coisas é porque existe um tempo mas durante esse período de espera vai lutando devagarzinho vai tentando um trabalhinho aqui vai tentando um trabalho ali vai chegar um ponto você vai ter amigos e vai chegar um segundo ponto teus amigos vão se preocupar contigo vai conhecer brasileiro gente muita gente fala que brasileiros aqui não presta dá muito calote é verdade é verdade tem muito mas só basta um bom para para dar uma volta por cima de todos esses aí o que tu precisa de uma pessoa boa para te levar para te te dar dicas tá por isso hoje existe o espanha na moral o espanha na moral foi feito quando eu tava passando por essas crises por essas dificuldades e eu via muita gente vindo para cá eu falei eu não posso permitir que outras pessoas passem o que eu passei eu tenho que achar um lugar onde me deu a oportunidade de eu falar para as pessoas surgiu o espanha na moral e hoje estamos aqui para passar para vocês dicas de como não se ferrar nesse lugar a palavra que eu tenho hoje para vocês é sejam despavilados não espere que o emprego venha bater na tua porta levei o primeiro não desistir vou desistir levei o segundo não vou desistir levei o terceiro não vou desistir o quarto tenho certeza que vai ser um sim vai ser um baita de um sim o sim de vitória não sei que vai começar a ganhar o teu dinheirinho tu vai conseguir pagar o teu apartamento tu vai conseguir comprar a tua comida que tu vai começar a acreditar tu vai se legalizar no país entendeu então paciência se você vem para cá o intuito de vencer realmente e não simplesmente criar o status porque eu odeio o jeito que vem para cá criar status e querer postar festinha baladas ro ro papá mas uma foto trabalhando uma foto com a mão cheia de cada ninguém posta né ninguém publica porque tem vergonha dos trabalhos que a gente trabalha aqui imagina o Brasil trabalhava de dia sei lá eu era advogado sei lá eu era engenheiro tô aqui na espécie de pinho de obra tem vergonha tem vergonha aqui ninguém tem vergonha não varredor de rua aqui é luxo queria eu ter a oportunidade de trabalhar varrendo rua aqui existe uma coisa chamada igualdade social velho dependendo que tu seja aonde senta um senta o outro aonde come um come o outro aqui a única coisa que a gente fala assim cara mas o cara tá aí não tá trabalhando com enquanto a espanha tá buscando jeito para trabalhar esse que não tá trabalhando é porque realmente não quer trabalhar entendeu e esses que chegaram agora e não conseguiram trabalho estão dizendo que a espanha ruim que a espanha é vai desistir da espanha talvez você desistir do primeiro não já falei aqui ó primeiro segundo terceiro quarto quinto vai ser assim para para de criar manhãzinha para de desacreditar em você cara porque você tem que se espelhar em outras pessoas em que você tá se espelhando se for não conseguir porque eu não consigo ele é melhor do que eu entendo nada todos tem o mesmo direito de vencer aqui nós todos aqueles que vem para batalhar para pelear o que a gente fala pelear quer dizer brigar por algo melhor para a tua vida ele vai descer não seja o cara que vai desistir na primeira oportunidade para de querer ver nossa mas fulano tá com o carrão nossa mas fulano tá com o apartamento na praia nossa mas fulano só história de iPhone tá acho que sabe o que fulano passou aqui fulano talvez fulano recebeu o primeiro não mas o fulano recebeu o segundo não recebeu o terceiro não mas o quarto sim e fulano não desistiu não seja a pessoa que vai desistir e aprenda a valorizar o erro que você ganha aqui guardar o erro que você ganha para você começar a fazer esse eu gerar mais eu junto um pouco de euro para tu conseguir alugar o teu apartamento talvez esteja com um pouco de euro junto um pouco mais e vai ter um lugar tua casinha gente com o tempo que as coisas vão se encaixando vocês vão perceber que as coisas aqui não é tão difícil na verdade é fácil na verdade ela é muito fácil você só precisa e caminhar no processo tá bom então não desiste você que vem para cá a palavra de hoje é desce para a vida tá bom desce para a vida cheguei como que eu vou fazer amizade você não vem em busca de amizade você vem em busca de um emprego de uma vida melhor vai ali não vai ali não vai ali não vai ali não vai sim e aí começa a tua vitória por aqui tá bom então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo vamos combinar uma coisa que a gente vamos combinar uma coisa que vocês junto comigo que tal se a gente fizer a semana que vem a semana dos inscritos e vocês começam a mandar ideia videozinhos curto para mim fazendo pergunta e eu quero perguntas em vídeo tá bom para que vocês mostrem a cara também assim como eu tô mostrando aqui para você você manda Guilherme tô indo para tal lugar fazer isso aqui tá da maneira correta e daí eu vou te responder com o vídeo também tá bom eu quero abrir espaço para que vocês possa falar esse canal não é só meu esse canal é mais mais teu e queimeu e se não fosse vocês aqui dando joinha não fosse vocês aqui estão com inscrito no canal com certeza eu já teria desistido do canal tá como no começo foi tão difícil para mim eu achava que esse canal não ia chegar nem a 50 inscritos e eu disse caramba se encontrar todo mundo da minha família e tardou e demorou muito para subir para subir devagarzinho graças ao bom Deus graças ao nosso bom trabalho graças à nossa boa verdade tá e coisas novas vem por aí gente tem um projeto novo aí que vai trazer muitos inscritos para esse canal e não só trazer inscritos para esse canal eu vou conseguir mudar a vida de muita gente eu vou conseguir levar vocês no lugarzinho certinho de cada um eu vou conseguir mapear a tua história aqui na Espanha então espera aí que nem coisa boa aqui na Espanha não é bom bom então é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo fiquem com Deus que papai do céu possa abençoar grandemente a vida de vocês e tamo junto tá é eu também queria comunicar uma coisa aqui para vocês em público né eu fiz uma promessa a Deus que os três primeiros pagamentos do YouTube vai ser doado né então eu vou sacar agora o primeiro pagamento do YouTube vai ser doado para São Paulo o primeiro primeiro pagamento para o meu amigo o cara que tem um projeto lá de ajudar pessoas na favela e a gente vai juntar essa grana do YouTube aí e vai doar para ele e para que ele possa abençoar a vida de outras pessoas também bom porque Deus dá a gente a gente também tem que dar parte de Deus então os três primeiros pagamentos do YouTube vai ser doado eu tenho certeza que vai ser de boa utilidade esse dinheiro que vai ajudar a vida de bastante pessoas aí tá bom então é isso gente muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valdirinho um abraço meu irmão ó volta para tua esposa cara ela te ama demais tá Márcia muito obrigado por estar aqui também participando com a gente tá bom e eu quero ver vocês juntinho tá e Rodrigo muito obrigado meu irmão pela pergunta pela dica pela ideia do vídeo eu espero que você tenha me compreendido se você não entendeu algo ficou em dúvida alguma coisa me pergunta novamente nem que eu faço um milhão de vídeo mas a ideia aqui é que você saia daqui blindado bom abraço gente até o próximo vídeo eu vou continuar mapeando tchau 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 tchau